Oi, meu nome é Patrícia Vilatti. Hoje eu estou de novo em Portland. A semana passada nós mostramos aquela casa maior. E hoje nós vamos visitar a menor casa desse condomínio. O que difere dessa casa do que eu mostrei para vocês no vídeo passado? Essa casa são quatro dormitórios, três banheiros. Sala de jantar super iluminada. Sala de estar. E a cozinha com todos os upgrades. Uma coisa que eu queria mencionar, aqui nas casas de Portland você consegue ter fogo a gás. Todas as portas e janelas são a prova de furacão. Assim como eu mencionei no outro vídeo, a qualidade de educação aqui em Portland é de excelência. Tchau. Tchau. Tchau.